Seguinte, eu vou fazer uma cesta aqui nesse aquaplay, essa raridade, se você já jogou isso aqui, você teve uma infância maravilhosa, eu vou fazer uma cesta pra você dar like, tá? Nossa, eu tomo essa cesta. Dá like! Cleveland e Brooklyn. Lebron James bateu outro recorde. Jogou muito essa partida, fez quase um triplo-duplo, 37 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Destruiu o jogo, o Brooklyn é um time que já tá fora, não vai pros playoffs, então o Cleveland aproveitou e passou o trator nele. Mas o que é legal é que o jogo marcou a chegada dos 2 mil pontos do Lebron nessa temporada e com isso ele é o terceiro jogador... É recorde americano, né? Eu sempre vou trazer recordes americanos. Com isso ele é o terceiro jogador a alcançar 2 mil pontos em 10 temporadas. Os únicos que conseguiram isso foi Michael Jordan e Karl Malone. Toda temporada ele, as últimas 10, ele fez 2 mil pontos. Lebron, né? Lebron é foda, né? Portland e Oklahoma. Que jogão! Jogo nível playoff, Carol! E digo mais, era jogo valendo posição, porque o Portland tá em terceiro e o Oklahoma tá em quarto. Então aí eles estavam brigando. E não é só isso. Eles estão brigando também para ir aos playoffs. Tudo bem que eles já estão 95% garantidos, ok? Ainda tem uma diferença de 5 vitórias. Tudo bem que faltam 8, 8 jogos, 10 jogos. Tá bem no finzinho agora, 8 pra alguns, 10 pra outros. Mas a briga por posição faz diferença. Porque ou você vai pegar o Golden State ou você vai pegar o Houston no meio do caminho. Tudo bem que quem quer ser campeão não escolhe isso, né? Quem quer ser campeão não escolhe com quem quer desafiar. Mas é sempre bom a gente pegar um carinha que é mais fácil. Jogo que foi pegado do início ao fim. Primeiro quarto com o McCollum. McCollum foi o nome do jogo. Ele foi o cestinha da partida. O Portland já abriu uma diferença. Aí depois o Westbrook com o Estiviadas no segundo quarto. Empatou no terceiro quarto. Abriu a diferença. O jogo foi pegado do início ao fim. Mas quem mandou o gamewinner ali foi o McCollum jogar. Se teve até treta, Carol. Terrence Ferguson e Ed Davis brigaram. O Westbrook sempre... Tem uma da hora da treta, sabe o que é legal? Que o Westbrook, ele chega, ele empurra o cara, vai pra cima. Na hora que ele empurra o cara, ele não espera, vem um cara de trás. Ele toma um empurrão e ele vira assustado. Você vê no olho dele que ele dá aquela virada assim, tipo... E aí, cuzão? E é da hora que os caras só podem se empurrar, né? Porque se alguém realmente der um socão, vai ser punido e vai se ferrar. E deve dar uma vontade desgraçada de se dar um soco num cara essa hora. Não, Bruno. Que isso? Que coisa absurda de se falar. É, não. Não podemos brigar. Temos que ser... Temos que ir aqui. Vamos falar sobre a paz. Quando um amigo te empurra, você faz o quê? Empurra no outro lado. Abraço ele. Empurra o outro lado. Abraço ele. Dá um abraço, um beijo. É, sou eu e isso que eu faço, né, Bruno? Exato. Eu sei. Pega o soco inglês. No final, o Portland ganhou. Abriu uma diferença aí, tá? Acho que uma vitória, só que ele tem menos jogos que o Oklahoma. Mas tá uma vitória, só a diferença do Thunder. Houston e Pelicans. Houston ganhou esse jogo. Eu não quero falar nada do que aconteceu nesse jogo. Mas aconteceu um fato histórico, Carol. 59 vitórias do Houston. Agora já tá, já conseguiu a sua sexagésima. Por que é histórico? Porque nunca o Houston conseguiu ganhar tanto em uma temporada. O último recorde tinha sido na temporada 93, 94, quando eles tinham o Raquinho e o LaJuan. E eles foram campeões. E eles tinham 50, eles conseguiram 58 vitórias na temporada regular. Será que a última vez que eles fizeram isso, eles foram campeões? Será que vai vir aquela vitória? Ainda faltam oito jogos, terminar a temporada regular do Houston. Então ele pode ainda conseguir aí 68 vitórias ou até menos. Vai conseguir aí, acho que vai ficar entre 64 e 65. Mas não vai alcançar o time que teve mais vitórias na temporada regular, que foi o Golden State. Com 73 vitórias quando bateu o Chicago Bulls. Caramba! Ah, Carol. Isso aqui é o que tá na nossa thumb, que eu vou falar agora. Isso aqui que vai gerar muita polêmica. Kyrie Irving e Stephen Curry podem estar fora dos playoffs. Será que é tudo? Todos os jogos? Não sei. Kyrie Irving fez uma intervenção cirúrgica mínima para retirar um fio no seu joelho esquerdo. O fio tinha sido colocado para consolidar a fratura da rótula sofrida na final da NBA de 2015. Que lhe provocara a irritação no tendão rotuliano. Com isso, o Kyrie Irving vai ficar de 4 a 6 semanas fora. Playoffs começam daqui a 3 semaninhas. Ou seja, ele já vai perder uma semaninha. Pode ser que ele perca um round dos playoffs. Hum, isso vai dar bosta. Porque sem o Kyrie Irving faz uma falta. E aí você vai ser eliminado logo de cara. Fudeu. Aí você não tem mais o cara. É aí fora da temporada. E o Curry, ele vai ficar ausente por pelo menos 3 semanas. O do Curry, eu acho um pouco mais crítico do que o do Kyrie Irving. Porque o do Curry, eles acham, acham. Tipo, não tem certeza. Mas, ah, talvez em 3 semanas volte. Ninguém sabe. O do Curry é o entorce no joelho esquerdo. 3 semaninhas também já vai ser em cima dos playoffs. Isso é uma merda. Porque parece que, não, ah, o cara voltou. Mas o cara precisa pegar ritmo de jogo. Ele ficou 3 semanas parado. E esse é o momento. Daqui pra frente, você vai ver. Todo mundo precisa estar jogando muito. Porque tem que chegar nos playoffs. E os playoffs é pegado pra cacete. Então já precisa chegar jogando muito. Sem Curry, sem Irving, vai fazer muita diferença. E o Golden State está sofrendo muito com isso. Porque além do Curry, eles estão sem o Kevin Durant, que está lesionado por causa da costela. E o Klay Thompson, que fraturou um dedo. Ou seja, o Golden State vai chegar para os playoffs cru. Só que eu acho que eles passam tranquilo mesmo assim. Eles têm um puta time, um grande elenco. Não vai ser por falta desses 3 que vão estar cru. Vão chegar... Eles vão passar a primeira fase dos playoffs. Mas isso pode fazer diferença no final. Quando pegar time grande. Isso faz uma puta diferença. E convenhamos que na NBA não existe time pequeno. Existe time com menos caras fodas. Porque eles já têm caras fodas. Só que eles não têm o tanto que o Houston tem, que o Golden State tem. Fiquem ligados. Torcedores do Boston, torcedores do Golden State vão sofrer um pouquinho. E o Houston está zero bala. O Houston e o Toronto. Zero bala. Eles estão prontos. Não duvido nada que acabe acontecendo o Houston e Toronto nessa final. Eu fiquei os dois últimos rodadas sem falar dos playoffs. Vou falar. Aconteceu uma pequena mudança. O leste está tudo certo. Não vou falar do leste. Vou falar do oeste. Está pegado aqui. O Tadias está em oitavo. O Nuggets, que eu falei que já estava praticamente fora, não está mais praticamente fora. Está só a duas vitórias de diferença. Ou seja, se você gosta muito de basquete, você gosta muito de NBA, chegou o momento de você assistir esses times jogando. Porque eles vão dar a vida. Olha o cara abrindo uma bala aqui do meu lado. Fazendo barulho. Denver, que estava praticamente fora. Está só dois joguinhos de diferença. Dois joguinhos, Carol. Dois joguinhos de oito. Não é pouca coisa? É. Então, fiquem ligados. Aí eu marquei aqui os jogos que vocês devem assistir. Excepcionalmente, esta semana, o rodado NBA será só hoje e quinta-feira. Porque temos feriado na sexta. Então, para não ficar encavalado quarta e quinta, a gente já grava um na quinta com tudo e só na outra segunda. Beleza? E aí o que acontece? Eu vou falar dos jogos de hoje até quarta. Amanhã, hoje não tem um jogo interessante, mas amanhã é só League Pass que eu marquei. Porque o que vai passar na TV é Pacers e Golden State. Então, esse jogo não é muito bom de assistir. Porque o Pacers está classificado, o Golden State estava classificado, mas o que vale a pena é você ver Spurs e Wizards. O Spurs está na briga. Denver e Toronto, porque o Denver, eu acabei de comentar, ele precisa ganhar. Então, já vai ser logo de cara, eles já vão pegar o Toronto. Portland e Pelicans, que eu acho que é o melhor jogo de todos que eu vou falar. Por quê? Porque é confronto direto. O Pelicans e o Portland estão na mesma conferência e eles estão disputando vaga. Então, esse jogo vale muito. Se você não tem o League Pass ou se você tem interesse, eu acho que dá para você comprar, não sei. Só para eu avisar as pessoas, as pessoas não sabem, não é merchan isso. É, não é. Não é merchan da NBA. Isso é porque a gente gosta muito do League Pass e a gente vem aqui expor isso para vocês. Eu acho que o League Pass dá para você comprar um jogo exclusivo. Então, se você fala assim, eu quero fazer um teste, compra esse do Portland Pelicans, você não vai se arrepender. Quarta-feira, tem Celtics e o Tadias, esse vai passar na ESPN. O Tadias também está brigando direto. Então, você vai ver que o Tadias vai dar o sangue, o Celtics não vai querer perder, porque também está ali brigando por posição. O Celtics, deixa eu conferir isso, para eu não falar bosta. O Celtics está praticamente em segundo, não vai sair muito disso. Eu acho que eles vão tentar brigar para passar do Toronto, mas, meu, a diferença deles para o Cleveland é seis jogos e a diferença deles para o Toronto são quatro jogos. Eu acho que não vai ser isso aí mesmo. Raptors e Celtics travados. Daí para baixo, pode ser que mude ainda. Mas é isso, assistam esses jogos. Recomendação do Ticketito, assistam que vai ser muito bom. E é isso, cara. Acabou a rodada. Se você gostou também, já deixa o seu like. Se você não deu nem isso, pelo meu AquaPlay, a minha cesta no AquaPlay, deixa o seu like. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreva, curta, compartilha e manda para todo mundo no WhatsApp. Ah, e falando nisso, a gente tem que montar a nossa caixa postal. Vamos montar. Agora a gente tem que fazer a caixa postal, porque tiveram vários frazeiros que votaram. Sim, tem uma campanha acontecendo lá no nosso Instagram, né? Sim. É bem importante. Me explica isso. É bem importante sobre a violência contra as repórteres femininas do futebol e do esporte. Sim. Então, é bem legal a galera ir lá dar uma olhadinha. Então, corre lá no Instagram, porque essa campanha é muito importante. Acho que vale a pena vocês irem lá dar uma moral, sim, porque as mulheres são fodas e elas merecem todo o nosso respeito. Então, cola lá. E aproveita, se você não está seguindo, saco de vacilo.